Música Luciene, quais são os produtos que compõem o portfólio da Benover Profissional? Nós trazemos no nosso portfólio as progressivas sem formol, nós temos elas de ácidos orgânicos, resultados 100% liso, qualquer tipo de cabelo e também elas tratam da cauterização da fibra capilar, então vamos estar alisando e também nutrindo essa fibra capilar, que é um diferencial hoje no mercado nacional. Também nós temos as máscaras de hidratação, com algumas diferenciadas também, como por exemplo a lava vulcânica, que é a base de argila, a qual tira os metais pesados da fibra capilar, deixando o cabelo então bem alinhado e com muita sedosidade. É um diferencial hoje no nosso mercado nacional. Também o pó descolorante, que abre o tom sem desidratar. Com todos os produtos da Benover, ele traz algo muito em evidência. Primeiro nutre a fibra, depois vem então a estética da fibra. Então isso nos faz ser diferenciado. Os nossos finalizadores realmente na primeira aplicação já vêem a diferença. São produtos que os cabelereiros gostam e indicam, que hoje é o diferencial no mercado. Você é indicado por outro cabeleireiro. Isso nos faz muito felizes saber que estamos trazendo algo bom para que esses profissionais estejam sim desenvolvendo o seu trabalho. Nessa feira nós estamos trazendo o shampoo alisante, que é uma novidade fácil de aplicar. É de ácidos orgânicos, é indicado para todo tipo de cabelo. Nós atendemos a progressiva orgânicas, que são de ácidos orgânicos. Também a parte de tratamentos, hidratações, matizadores, a parte de clorometria e também das finalizadores. Entre no site, faça seu cadastro. Nós iremos entrar em contato e oferecemos também um treinamento individual para que venha até conhecimento de cada um dos produtos e fazer você, distribuidor, distribuidor nota 10. Eu sou Ivânia Albuquerque, responsável técnica da Benovo e profissional. E quero hoje falar um pouco do pó descolorante Bemexas. Ele traz para nós um grande diferencial. O diferencial que nós temos no pó descolorante Bemexas é o seu acabamento acetinado, nos permitindo um cabelo tratado, com luminosidade e uma descoloração perfeita. Isso graças a nossa tecnologia com macadâmia e queratina. Esse cabelo foi descolorido hoje. Nós conseguimos aqui descolorir tranquilamente. E esse cabelo está totalmente tratado, saudável, com um toque acetinado. Estamos aqui com a nossa modelo Beatriz. Foi feito hoje o procedimento do shampoo que alisa nesse cabelo. Graças a nossa tecnologia das algas gracilárias, que promove tratamento, deixando os cabelos soltos. E tem um grande diferencial, que é o efeito anti-idade para os cabelos envelhecidos com química. Ele reconstrói a fibra, trazendo brilho, deixando os cabelos soltos e com acabamento acetinado. É para nós, cabeleireiros, hoje, um grande lançamento, um grande diferencial. Além de um liso perfeito, cabelos tratados, sedosos e com uma luminosidade perfeita. A Penovo está no mercado brasileiro. Vamos completar dois anos agora, no mês de julho. Já está consolidado praticamente em todos os estados brasileiros. São mais de 100 distribuidores, espalhados, de norte a sul do país. E a partir de agosto também, já estamos com uma parceria para estar exportando para o mercado americano. Como se deu a criação da Benovo E-Profissional? A Benovo surgiu a partir de uma parceria, através de um químico, um senhor aposentado, de um grande multinacional. Especializado na área de cosmetologia. E criamos a ideia de formar uma grande marca no Brasil. E a partir daí que surgiu a marca Benovo. Onde podemos encontrar os produtos da Benovo E-Profissional? Os produtos da Benovo hoje no Brasil, você pode encontrar através de distribuidores que estão espalhados em toda a parte do país. Ou através do site, que é o www.benovo.com.br. E aquelas regiões do Brasil que não estão sendo atendidas através dos distribuidores, entram em contato através do site da Benovo. E aquelas regiões do Brasil que não estão sendo atendidas através dos distribuidores que estão sendo atendidas. Obrigado.